Vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar Desvendem a charada e venham nos procurar Desculpa, desculpa, desculpa Aaaaaah Gente, sai! Que isso? Que isso? Ele pegou! Que isso? É rá, 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 rá Uma notícia muito importante pra vocês Dia 27 de abril nós estaremos em Belo Horizonte Exatamente, no Minas Centro com o nosso show E a gente vai encontrar com todos vocês A gente tá muito empolgado, os ingressos estão aqui na descrição E no final a gente tira foto com todas as crianças Clica aqui no link e não perde, tá incrível O que que foi, Rafa? O que que foi? O que que você falou pra eu começar a gravar? O que que é pra gravar? Presta som, presta som Meu Deus, é o Face? Você viu? Você viu? Desvendem a charada e venham nos procurar É rá, 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 rá Rafa, é a charada do último vídeo Como assim, gente? A charada do último vídeo Meu Deus, você vê as cabeças pra baixo Fecha isso, fecha isso Ai, eu vou fechar, eu também não quero ver Você lembra qual era a charada do último vídeo? É, calma, calma, calma Eu tinha guardado, eu tinha guardado, eu tinha guardado Gente, é uma coisa que a galera tava comentando pra caramba A galera comentou e as galeras comentavam livro Livro? É, galera, eu só lembro, eu não lembro da charada Mas as de comentário é um livro, 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 livro É, eu perdi a charada, não tô achando Foi, foi, já tem um tempo É, eu vou fazer assim Eu vi nos comentários É, conhecimento, eu falo Livro, eu vi pessoal comentando É, eu tinha negócio de tempo, é verdade Tempo, viajo, não sei o que Eu vi vocês comentando livro e também internet Mas livro é mais fácil, né? Porque internet é muito amplo Gente, livro Luiz, livro, 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 livro Tem livro aqui em casa Aqui, eu achei, ó Sou o guardião de histórias, mas não falo Contenho palavras, mas não converso Te faço viajar pelo mundo Mas não me movo Mas não me movo Quem sou eu, livro, gente? Vocês comentaram o livro Eu já tinha falado o livro da outra vez Bom, vocês sabem já que tem livro aqui na moção Sim, lá atrás Gente, mas lá atrás é tipo a casinha do Facebook Se for armadilha já sabe, né? Deu ver Vai, gente, sério Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas é só assim que a gente vai conseguir vencer E é essa, cara Vai, isso é tudo apagado, tudo apagado Sério, isso não é um bom sinal Isso não é um bom indicativo A gente aceita, a gente aceita Não é um bom indicativo Vai, Rafa, vai Pelo menos não viu nenhum face Não, mas a gente precisa apagar do mesmo Um cheiro diferente, um cheiro esquisito Com sentido também, cheiro esquisito Vamos focar, vamos pegar o livro e ver o que tem O que foi, o que foi? Gente, é um problema Por quê? Olha isso, o ar-condicionado tá ligado Eles estavam aqui Eles estavam aqui, com certeza Gente, mas eu não estava aqui Eu gosto desse livro, vamos logo Ai, meu Deus, Stephanie, calma Tá tudo fechado Isso é ruim Felipe, tem certeza? Vai você na frente, eu não vou na frente Vai você Vai logo, gente Nenhum face Nenhum face aqui Livro, livro Aqui, tem livro Já achou? De cara Com certeza é esse Tem um ponto de julgamento Com certeza E tem uma caixa junto, gente Gente, não é só o livro que tem Não é só o livro que tem Olha isso Gente, vem aqui o livro Vem aqui o livro Eu vou ver a caixa Olha só, tá faltando páginas Já faltando páginas O quê? Meu Deus, Rafa É o nosso álbum É o nosso álbum de figurinhas Que tá em pré-venda Meu Deus Tá em pré-venda o nosso álbum de figurinhas Tem uma parte especial do face aqui Olha só No nosso álbum Nos procurem onde mais aparecemos Que te venceremos Onde mais aparecemos Que te venceremos Onde mais os faces aparecem Gente, de repente aqui De repente aqui no álbum Pode ter uma pista Vê, vê, vê Olha só E como se não bastasse Ele nunca anda sozinho Não sabemos ao certo Quantos deles existem por aí Mas podemos afirmar Que são muitos E sem falar no guardião Que é muito ágil E não pode ser tocado por nós Em hipótese alguma Eles sempre aparecem em um bando Para aterrorizar o nosso grupo E ser incansável Talvez se a gente completar o álbum As figurinhas podem nos dar pistas E talvez essas pistas Façam com que a gente vença o jogo Galera E vocês podem ajudar a gente Como vocês comentam aí Se vocês completarem o álbum Principalmente essa página do face Vocês podem ajudar a gente A vencer de uma vez por todas Com certeza Isso aí deve dar algum poder Para a gente Nossa Estefania Será que é a nossa nova proteção? Pois é Felipe, mas Onde o pessoal consegue um álbum desse? Onde, Rafa? Mas, Felipe Ele está em pré-venda Na internet O link está aqui na descrição Vocês escutam desse barulho? E olha só Acabei de achar Uma figurinha Deixa eu ver Olha só A gente já tem uma A gente já tem uma Eu quase toco no guardião Não faz isso E é o guardião lá na frente A gente tem que ir para frente É melhor de gente É melhor de gente É verdade A gente tem uma pista Vai, vai, vai rápido, gente Rápido, vambora Vambora Que vai para o início Paralelo Eu não tenho medo de vocês, Face Stephanie, Rafa, eu tenho medo sim Desculpa, desculpa Desculpa Ah, não Ah, não Ah, não Vambora Segura Ah! 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 Stephanie! Rafa! Eu tô sozinho! Cadê? Cadê você? Vem, vem, sai! Ah! Ah! Eu peguei! Eu peguei! Eu sei que o PC aqui não saiu, ele topou! Stephanie, levanta rápido! Levanta rápido! Ele tomou outro PC, mas ele topou! Stephanie, você também, você também! Ah! 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 Corre! Saiu! Saiu! Quase! Sai daí! Cuidado! Gente, o PC me derrubou! Gente, gente, olha só! Já sei! Tem o PC que caiu também e escorregou! É isso! É isso! Montanha! 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 Os PC apareceram crema, só tu consegue vir aqui rapidão! Rápido! Corre, montanha! Nossa, Rafa, não tá indo! Ele nem recebeu, nem recebeu! Tipo, tá dando só um... Um tracinho! Nossa! A gente vai ter que enfrentar o PC por conta própria! Calma, calma, galera! Olha só! Hoje não tá fácil! Porque tá chovendo! A gente tá escorregando! A gente tá tropeçando! Vamos lá em cima pra ver se vocês conseguem, sei lá, visualizar alguma coisa! Tipo, o que é isso? Sei lá! Os faces! Isso é bom! Isso é bom! É, a gente vê como é que a gente não se documentou! Sabe o que a gente tem que fazer? Acho que a gente tem que comprar arminhas de Orbs novas! Porque as nossas são muito ativas! O que vocês acham, galera? Monte água! Eu achei que te água seria ótimo! Ou aquelas de tinta! As bolhas de tinta bem fortes! Isso é muito bom! Isso é muito bom! E, gente, olha só! O que foi? O que foi? Tem faces entrando! Tem faces entrando! Muito! Olha só! Tô entrando muito! Tô entrando muito! Tá vendo? Felipe, e olha só! Antes da gente conseguir filmar, já tinha entrado alguns! Sim, exatamente! Eu acho que tem facilmente aqui nessa casa mais de 10 faces! E não tá fácil! Felipe, se o Montanha não vier, já era! Deu ruim! Vê se a mensagem foi! Faz alguma coisa! Deixa eu ver! Eles vão estar aqui em poucos minutos! Em poucos minutos! Eles vão estar aqui, Luiz! Eles vão estar aqui em poucos minutos! A mensagem chegou, mas ele não respondeu nada! Não era perdido! Droga, cara! Gente! Vai não descer por quê? Vou pro Soto! Vamos pro Soto! Mas tem que atacar! Não, Luiz! Atacar não é bom! Sério, gente! Eu não queria atacar! De coração! Eu não queria atacar! Gente, não tinha um negócio ali! Tinha! Tinha uma caixa ali na frente! Quando a gente passou, não tinha! Não tinha! E os outros faces estavam chegando e a caixa já tava ali! E outra coisa! A pista lá de trás mandava a gente ir pra frente! É verdade! É verdade! A gente tava ali naquela caixa! A gente precisava ir naquela caixa! É porque quando a gente tava ali naquela caixa! Vambora! Vamos ver o que que tem naquela caixa! Tem muito face aqui! Tem muito face aqui! Tem muito face aqui! Tem muito face aqui! O que que é isso que vocês são na mão? O que que é isso? O que que é isso? Olha! Olha! Tá coletando cara! Jogou! Tá coletando cara! Pelo, pelo! Que que é isso? Meu Deus! Olha só! Se coletarem... Pegaram mais coisa ali, rapaz! Se coletarem... As bolas marcadas na sequência correta formarão o código que libera o próximo envelope... É, mas qual é a sequência? Que isso? As bolas! Pega as bolas! Pega as bolas! Pega as bolas! Boletem! Boletem as bolas! Eles vão atrapalhando! Para! Tem que atrapalhar! Aqui, aqui! Traz pra dentro, traz pra dentro rápido que eles podem atacar a gente! Eles podem atacar com a gente! Eles podem atacar a gente! Aqui, aqui, aqui! Ele não tá na cama! Ele não tá na cama! Sai! Por que eles querem que eles não pudessem? Aqui! tem um s tem um tem um w é um w é esse aqui ó w aqui ó w aqui o w aqui o w aqui o w aqui tem mais um aqui tem mais um mas nessa não tem nada olha olha luiz eu acho que essa coisa tá certa eles estão analisando eles estão analisando o que que tá escrito rafa a caixa tá ali ó tá escrito show show tá escrito show tá escrito show liberou 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 vai sai daqui tá escrito show vai rafa abre logo pra ver aqui eu peguei olha só gente nos shows desse ano estaremos muito mais fortes vocês precisarão de apoio para vencer a gente precisa muito que vocês nos ajudem no show é verdade e a palavra secreta é show é show a palavra é o guardião é o guardião é o guardião é o guardião e agora e agora o guardião não o guardião não é o meu deus do céu a não gente e agora e agora e aí o que é que eles vão pro show do com medo também tô com medo opa desculpa aí a gente vai embora o que é isso que é isso que é isso jogou hoje o guardião é esse o guardião tá brigando isso guardião é isso agora o guardião tá do nosso lado agora o guardião tá do nosso lado eu não acho que é uma armadilha eu acho que tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada o guardião virou agora virou o show ele virou o show ele virou o jogo guardião quem é você quem é você guardião não pode encostar tira a máscara dele eu tô vendo estou vendo a orelha dele ali a orelha dele vai tirar a máscara vai tirar vai tirar vai tirar vai tirar vai tirar a máscara Você é o feijão esse tempo todo Claro que não, claro que não, gente Eu vi a mensagem de vocês Tinha uma van escura, muito suspeita Fui observar, cheio de roupa de face Peguei a primeira que achei no caminho Você achou essa roupa? Achei a roupa do... Infelizmente não Tinha gente dentro da van? Tipo, tinha pessoas? Eu vim tentando pegar o guardião Não consegui, desde aquele dia que ele machucou meu braço Mas pelo menos você salvou a gente hoje Conseguiu fazer uma ciladinha E dar um susto nesses faces Tá com cheiro horrível Fedorenta, pelo amor de Deus, eu preciso tirar essa roupa Os faces não entenderam nada A gente quer assim, ó, tá doido O Montanha conseguiu confundir os faces É verdade Por um momento eu achei que o Montanha fosse o face guardião esse tempo todo Fique certo, eu tô aqui pra defender vocês Eu preciso tirar essa roupa, pelo amor de Deus Vamos ajudar o Montanha, vai, vai, Luiz Vai, ajuda ele Tira as luvas Mas, Rafa, é o seguinte Agora que a gente tem essa roupa aqui É uma vantagem E a gente pode usar essa roupa contra os próprios faces E talvez E ele não sabe o que a gente tem É, ele não sabe o que a gente tem É verdade, ajuda ele Ajuda ele Ai, o cabeça dele tá preso Gente, ainda bem Nossa, mas hoje a gente venceu É, a gente venceu graças ao Montanha Montanha ficou no Montanha Ainda bem que a gente ligou pro Montanha Gente, eu tô muito feliz que o Montanha fez isso Montanha, sempre que... Sempre que você puder salvar a gente Faça isso Isso foi muito bom pra gente, sério Não deu, gente As vezes voltaram Montanha, ajuda a gente, Montanha Ajuda a gente, Montanha Ajuda, Montanha, não, Montanha Não, não, Montanha Não, que isso, que isso A roupa do guardião Não, que tá aqui Não, a roupa, a roupa, a roupa A roupa Eles pegaram E eles vão entrar na banho Eu vou pegar vocês Vai, Montanha Vai, Montanha Vai, Montanha Vai, Montanha Vai, Montanha Meu Deus, o Montanha tá regrado Pega eles, Montanha Estão correndo atrás dos faces Mas eu acho que os faces estão muito revoltados O Montanha tá correndo muito atrás deles Eles vão pegar a banho Eles vão entrar na banho e já era É, quando o Montanha sai correndo assim Eu nunca consigo pegar, gente Essa é a verdade Mas, ó Deixa muito like nesse vídeo, galera Capricha no like Porque a gente já recebeu uma ajuda muito grande de Montanha E hoje eu sinto que a gente venceu Eu fiquei chateado, Rafa Por quê, Luiz? A gente perdeu a roupa do Guardião Eu crente que o Guardião era o Montanha Aí do nada vem, os faces voltam e pegam a roupa do Guardião Não sobrou uma unhazinha, né? Ah, eu tô boladão, Rafa Sério Não sobrou uma unhazinha Comenta aí, galera O que vocês acham que a gente pode fazer Vocês viram que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês nos shows E também tem aquela parte do álbum que é só sobre o Face Então... Ali, o Montanha tá voltando Tá voltando Conseguiu, Montanha A maldita vã preta resgatou eles Ah, meu Deus A vã pegou? Tava esperando eles ali Não conseguiu pegar isso de jeito nenhum Obrigado E a vã não tem placa Não tem como identificar Eu acredito, gente É Infelizmente A Montanha não conseguiu pegar Mas pelo menos ele tentou, galera Comenta aí o que a gente pode fazer Deixa muito like nesse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau